E já já eu volto com novas notícias e vamos torcer para que sejam notícias sobre o estado de saúde estável, para que nada de grave tenha acontecido com ela, porque eu fico pensando como mãe, como estará o coração dessa mãe, dessa família, ao saber que sua filha foi atropelada jogando Pokémon Go. Ai, estou com pena da sua mãe, coitada, ele está me atacando, ai meu Deus, quem será, alô, sim, sou eu, Hã? Quê? Não é possível, não pode ser, não, a minha filha, ela foi ver uma amiguinha aqui em frente que está doente, no hospital, atropelada, o quê? Meu Deus, você está me dizendo que a minha filha foi atropelada jogando Pokémon Go? Não pode ser, eu só acredito vendo. E qual hospital ela está? Ai, meu Deus, e como ela está? Ai, eu estou indo para aí agora, não pode ser, minha filha não joga isso, o telefone é de um hospital que minha filha foi atropelada jogando Pokémon Go. Não, não pode ser. Ô, Laurinha, que tristeza te ver assim, com a cabeça quebrada, você podia ter morrido desobedecendo a mamãe, viu só o que acontece com criança que desobedece? Desculpa, mãe, porque aquele jogo é tão divertido? Você ainda tem coragem de falar que esse jogo é divertido? Quando me ligava no hospital dizendo que você estava lá, o meu coração quase parou, foram os dias mais difíceis da minha vida nesse hospital com você, correndo risco de vida, menina. Desculpa, mãe, eu não vou jogar mais, nem tem celular mesmo. Hoje, você está chegando em casa, você está ainda com a cabeça toda arrebentada. E mãe, desculpa, porque eu pego o celular. Pior foi quebrar sua cabeça, filha. Repouso total. E agora eu tenho que ir ligar para a farmácia para comprar umas coisas para fazer o curativo em você. Tá. Você tem que ficar quietinha, tá bom, Laurinha? Não, poxa. Já chega de aprontar, menina. Tá bom, vai. Poxa, eu não aguento ficar aqui sem fazer nada. Eu queria tanto capturar aquele Pikachu. Eu estava me, poxa, eu estava me divertindo tanto com aquele jogo, quase peguei o Pikachu. Poxa vida, eu queria tanto jogar, mas agora não tenho celular mesmo para jogar. Nem da mamãe que quebrou no acidente, nem o meu que roubaram. Hoje é o meu dia de sorte. Papai, deixou o celular em casa. Que demais. Eu vou caçar o Pikachu. Mas eu não posso sair de casa. Será que está na minha casa, Pikachu? Eu vou procurar. Ai, que bom que o papai deixou aqui. Deixa eu instalar o jogo. Eu vou procurar.